Música 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 Temos várias formações como lutamos pelo caminho Taremos as vezes necessárias para que seja reduzida a a turbulência na nossa descida Aos pontos previstos para as 15 horas e 10 minutos do horário local Música 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 Senhoras e senhores dentro de instantes pousaríamos no aeroporto Internacional de Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira Para sua segurança retorne em construção Controla para a posição vertical Feche o sábio à sua mesa Fivele o sinto de segurança Certifique-se que seus equipamentos eletrônicos encontram-se desligados Obrigada Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí meu velho Legenda por Sônia Ruberti 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 Você roda é costume O que é isso aí, Joutor? Fazer jornal É o que? Marca para a gente fazer jornal 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 Marca. P論醫CE Marca para a gente fazer jornal Marca para a gente fazer jornal Marca para a gente fazer jornal Música Música Filme logo ai Vou pegar uma fone aqui porrada Que delante, fone Que delante, fone Que delante, fone Não ache né Eu só dei uma olhada ali, eu abri lá no Face Não, rapaz. É depois do seu. E Luca só de até porra. Kit anti-ressaca. A palavra dele. É o rapaz daquele negócio. Não, 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 não. É o rapaz daquele negócio. É o Diego, né? É o rapaz daquele negócio. Eu tô jogando ele pra parte comer céu. Boa, amor. Boa, amor. Agora ele tá bom. Oi? Hahaha. O dia também é nossa. A gente tá fazendo comida e a gente... Um beijo. É que eu cheguei agorinha aqui. Olá! E eu sou esses meninos. Mas a gente tá atrasados. É mesmo que a gente então tem que vocês comerem, entendeu? Claro, claro. Tá, tá entendendo? Claro, claro. É muito importante pra gente arrumar, tá? Fumaças formam a triste neblina Música 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 E ainda me falta aquela menina Música 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 Ainda é cedo para acordar Tem um barracado mergulho no sono A ressaca de um novo dia aumenta Tem um barracado mergulho no sono A lua é minha praia, minha praia é da lua Sozinha linda e cheia, morena pede no ar A lua é minha praia, minha praia é da lua Sozinha linda e cheia, morena pede no ar Música Música